Salve rapaziada, firmeza total, vamos começando mais um vídeo, tamo na saga aí do motor do Polo Vim aqui no mecânico, no meu tio, como vídeo a seguir que eu postei aí Antes desse aqui eu falei que eu ia... opa, o bonezinho caiu Falei que eu tava vindo aqui até na casa do meu tio né mano, que ele é mecânico Ver se ele ia fazer o motor, ia pegar o motor pra fazer ou não né Então a gente vai fazer o motor aí, ele vai pegar o trampo aí pra fazer E rapaziada, vai vir muito vídeo top, agora a noite a gente vai tentar arrastar o Polo até a casa dele Vou conversar com meu pai lá pra ver se ele vai querer arrastar Pra vocês sabem que o Fiesta do meu pai é 0.0 né mano Então vou deixar anoitecer um pouco e a gente vai vir com o... Nossa cara, que... Que tazique hein cara, vou ter que fazer o contorno lá na frente Não vai dar pra subir aqui não Vou afastar aqui cara, que ali tem um buraco imenso rapaziada Vou falar pra vocês, não sei nem porque eu vim por aqui mano, dá pra fazer o contorno do outro lado A gente vai ter que pegar a avenida ali mano, vai ter jeito E aí rapaziada, então a gente vai ter que esperar anoitecer um pouco Pra gente vir e pegar o Polo, amarrar na corda né mano E trazer E trazer até na casa do meu tio aí amarrado Pegar um pouco do movimento aqui cara Porque o meu carro não tá muito bom pra pegar movimento assim Mas né mano, não tem jeito É, tá um movimentinho brabo aqui É, tá um movimentinho brabo aqui Fazer o contorno ali na frente É, vai agirinho que tá salvando eu nessas horas aí Vou falar pra vocês mano Mas é assim mesmo O carro dá trabalho, o carro é assim velho Não tem ponte de correr mesmo Fazer o contorno aqui Vai agirinho que tá salvando a gente cara Vai agirinho quadrado de cada dia Por isso que é bom ter ele aqui ó Tá salvando a gente nessas horas aí E rapaziada, tem uma notícia boa pra falar pra vocês cara Que meu tio ali ele me deu uma luz Ele falou que não vai precisar fazer o motor Vai ter que apenas destravar o motor Vai fazer assim rapaziada O que que aconteceu? Vai ter que fazer a junta de cabeçote Vai ter que trocar a junta, fazer o cabeçote Ele vai fazer um negócio pra dar mais empenho no carro De alta performance lá Vai fazer um procedimento lá que dá alta performance no carro E também E também ele vai Vai trocar as velas pra mim Eu já tô com as velas de alta performance já Pra colocar no Voyage Então as velas vai chegar Eu já vou trazer pra ele trocar também É rapaziada De pouco em pouco a gente vai fazendo uns projetinhos aí Já tava triste Ele já me deu uma luz aí Demorou? Bora pra casa cara Tomara que não tenha nenhum comando por ali pra frente Porque Eu tô com licenciamento cara Do Voyage já meio zicado Porque o Voyage tava parado né cara Não tava andando Então eu deixei o licenciamento pra fazer Vou tá fazendo Só que poupa tempo Os bagulho tá tudo fechado Só que eu acho que paga na lotérica né A gente vai tá fazendo aí Pouco em pouco a gente vai trazer uns projetão aí É rapaziada Vai ter bastante vídeo aí com o Voyage Espero que vocês fortaleçam demais cara Deixa seu like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos E fortaleça a gente nessa caminhada monstra Demorou? Isso aí vai ajudar demais a gente nessa caminhada Só tenho a agradecer por tudo aí Que vocês estão fazendo por mim E cara Vai ter uma saga aí do motor do Polo Vou tá visitando ali Vendo ele fazer o motor Pra trazer o conteúdo pra vocês A gente vai deixar o Polo Em alta performance Vou colocar as velas Vou fazer o cabeçote agora Vou deixar o cabeçote Top cara Meu tio ele vai fazer um negócio no motor lá Que vai ficar com empenho muito mais alto Cara a gente vem trazendo os projetinhos aí Vou tá colocando filtro também esportivo Mano o bagulho vai vir um projeto brabo Mais pra frente eu vou colocar uma ponteira de escape maior O bagulho chamar mesmo É rapaziada De pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo os projetos aí Tô com o carburador do carro aqui um pouco meio ruim Então a gente vai tá mandando fazer também Mandando mexer no carburador aí De pouco em pouco vai vir nos projetinhos A gente vai fazendo de pouco em pouco aí rapaziada Não pode mano Não pode Se apressar muito Porque senão Não sai velho De pouco em pouco aí Mas a gente vai trazer os projetinhos brabo aí Morou? Deus quiser Deus tá abençoando a gente aí na trajetória do trampo e tal A gente vai conseguir as coisas de pouco em pouco Humildade sempre E rapaziada Fortaleza o canal cara Vamos bater 15 mil inscritos logo logo Compartilha o máximo que vocês puderem Com a sua família aí Com seus amigos Pra gente chegar aí nessa marca de 15 mil inscritos aí no canal Vai vir muito projeto aí mano Fique ligado E hoje a noite a gente tem uns correndo de trazer o Polo ali pra casa do meu tio Meu tio é mecânico Tá bem cara Fortalece E olha essa visão aqui rapaziada Você é louco Bravo Bora pra casa Conversar com meu pai lá Explicar a situação pra ele Falar pai Guincha meu polo E vamos levar lá com a mecânica do meu tio lá E é isso aí rapaziada Se quiser vai dar tudo certo Humildade sempre Bora correr atrás dos projetos Pode parar Bora aí Tanto de carro A gente vai ter que passar aqui com o Polo Nessa trajetória aqui ó Agora que dê tudo certo Tanto de carro 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 É, rapaziada É isso aí, mano Que eu coloquei no 5 mil RPM Vou colocar aqui no Tô com cargura ruim, cara, do Voyage Vá pra vocês Tá um pouquinho ruim, hein Pra quem curte vídeo de Voyage Vídeo na área Bravo É, rapaziada Se inscreva aí, ativa o sininho Vai vir muito projeto bravo Vocês vão fortalecer pra gente trazer os projetos Se inscreva também Ativa o sininho, compartilha o máximo Meta de 700 likes Será que chega, velho? Estamos com 15 mil inscritos quase Se Deus quiser vai chegar, mano Fortaleça aí pra gente Continuar trazendo os projetos Vou tá rifando o volante Algumas coisas aí Pra tentar trazer outros projetos Projetos aí no Voyage No Voyage No Polo De pouco em pouco a gente vai chegando aí, mano Tô com a... O cargura ruim, cara Então tá meio... Nossa, tá um sufoco Carburador ruim é osso, cara Vou falar pra vocês Mas é isso aí, abaziada Já deu uns minutinhos até aí Vamos fortalecendo Tamo junto Finalizando por aqui, mano Tchau 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 Tchau